Procurem os objetivos. Tomando o A. A Alpha sob controle. Lightning Strike, espera. Tomamos o controle. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Sentinela pronta para despacho. Perdendo o Alpha. Devante, caçador aliado, despachado. Tomando o Bravo. Estão cego. Tema B sob controle. Devante, aguardando ordem. Levante, aliado a caminho. Aviso, sua sentinela foi destruída. Levante, aguardando ordens. Levante, aliado a caminho. Granada! Levante, aliado a caminho. Levante, caçador despachado. Alvo confirmado. Deixa comigo. Lightning Strike, espera. Minha altura é batida. Sentinela pronta para despacho. Próximo da sua posição, neste momento. Lightning Strike, aliado a caminho. Dois confirmados. Dois confirmados. Enquimigo no chão. Helicóptero Stealth a caminho. Objetivo quase alcançado. Não desista agora. Perdendo Alpha. Inimigos destruíram nossa sentinela. Perdendo Bravo. Tomando C. Chega, negando. Perdendo B. Tomando C. Meluso. Meluso. Recarregando. Mexa-se. Seals, a diretiva da sua missão foi alcançada. Não desista agora. 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 Dominação Defendam os objetivos Tomando o A Alpha sob controle O inimigo tomou o Charlie Granada, mete-se! Ameaça neutralizada Tomando o B Perdendo o Alpha Tomando o Charlie Aviso, vante inimigo a caminho Alvo eliminado C sob controle Tomando o Bravo Uma B sob controle Jogando granada Inicione o inimigo Tomamos o controle Passando para explosivos Tomando o Alpha Todas as bandeiras tomadas Manter posições Levante aguardando ordens Levante aliado a caminho Perdemos-se Perdemos-se Tomando-se Tomando o Charlie Lightning Strike Em espera Tomando o C Todas as bandeiras tomadas Manter postura atual Sentinela pronta para despach Perdendo o A Perdendo o A Levante caçador aliado Despachado Perdendo o A Aviso Sua sentinela foi destruída Perdendo o C Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho Tomando o A Todas as bandeiras tomadas Manter posições Perdendo o C O inimigo O inimigo tem C Cortado Lice Strike Aliado a caminho Perdendo o B Jogando granada Perdendo o Bravo Perdendo o Bravo Lightning Strike Aliado a caminho Perdendo o B Perdendo o Bravo Perdendo o Bravo O inimigo tem B Vante inimigo acima Ameaça eliminada Tomando o B Jogando granada Perdi ele Deixa comigo Tomando o Bravo Cuidei das feridas dele Jogando granada Jogando granada Tomando o B Tomando o B Bravo sob controle Perdendo o Bravo Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho Colocado Kontacido Salto Colocando Ataque a caminho Contra Recarrega-me, recarregando. Levante a caminho. Estou checo. Tomando Charlie. Perdendo o bravo. Todas as bandeiras tomadas, manter a postura atual. Granada! Perdendo Charlie. Perdendo Alpha. Perdemos Alpha. Perdendo C. Tomando Alpha. Perdendo C. Tomando Alpha. Todas as bandeiras tomadas, manter a postura atual. Perdendo Charlie. Perdendo Bravo. O inimigo tem Charlie. Ameaça! Recarregue! Perdendo Bravo. Franco Atirador eliminado. Cubra-me, recarregando. Perdendo Bravo. O inimigo tem Bravo. Inimigo no Charlie. Granada! O inimigo tem Bravo. Tomando Charlie. Aviso. Flante inimigo a caminho. Flante a caminho. Inimigo morto. Perdendo C. Lighting Strike. Aliás, o acaminho. Ele perdendo C. Ele perdendo Alpha. O inimigo morto. O inimigo tomou Alpha. O inimigo tomou Alpha. Aviso. Vante inimigo a caminho. Vante inimigo a caminho. Deixe comigo. Atingido. Aviso Lightning Strike, inimigo a caminho. Verifiquem o tempo. Jogando verdadeiro. Contato! Tomando bravo. Tomando bravo. Bom trabalho, seus. Prepare-se para a próxima. Carregando o P.A.M. Olhos no ar.